vou mostrar como trocar o cabin filter que é o filtro do ar condicionado então vou substituir eu peguei esse da man esse é o código dele esse é o filtro novo que custa aqui mais ou menos 20 a 24 dólares então tem que remover essa tampa eu deixei os parafusos soltos a facilitar a minha está quebrada aqui então vou trocar essa tampa em breve mas por enquanto vou colocar só o ar ele tem essas presilhas aqui são três presilhas é difícil gravar uma mão só só tirar um encaixar e tentar mostrar aqui tem que entrar essa parte aqui fica dentro dessa capa de plástico e tem que entrar meio de pé para encaixar o meio aqui fazer isso com uma mão só é um pouquinho complicado mas vai fixou entrou todos os lados entrou aqui e trava as três presilhas de novo aperto na lateral aqui colocou ali está encaixado agora é só apertar os quatro parafusos em cima e mais esses dois embaixo no caso meu está quebrado aqui eu vou comprar outra capa dessa daí que deve ser na faixa de 30 35 dólares e é isso aí tá montado o filtro